Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz e dos comentários ácidos do grande Mauro Betting. Ácidos básicos, química, física, o SPB é sempre um prazer estar com você, grande Milton Leite. Quero começar mandando um grande abraço aos nossos telespectadores direto do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, a casa do Internacional. Alô amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Internacional e Barcelona. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Começam as emoções deste jogo. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? O cara faz gol de cabeça como se fosse atacante e na zaga é o primeiro atacante, porque é ele quem domina e quem define a linha de impedimento no time dele. O senhor jogador, dentro e fora de campo. Gerrard Piquet. Com certeza, com certeza. É o terror dos atacantes. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Uma chance já foi perdida, o caminho é por aí. Suárez. Agora é com o Messi. Um grande drible, ele vai pra cima. Coutinho, abriu na ponta. Capricha no cruzamento. Meu Deus! Zeca mandou a bola pra frente. Jogada pela lateral. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Cortou com a pontinha da chuteira. Barcelona está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né, a equipe está marcando bem, abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Meteu a bola pro cara correr. Essa aí vai pra dentro da área. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Passe pra frente. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Guerreiro! Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Roberto, Messi, Roberto, a medida de bola, lançou ali pertinho da bandeirinha. Coutinho, bola pra ele na lateral. Tá, Alessandro. Agora é com o Boutinho. Agora é com o Boutinho. E não apareceu ninguém ali pra receber. Ele trata a bola com muito carinho. Escapou legal, lindo lance. Pode pintar o gol. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Tá em condição de marcar. Foi pro meio da área. Tanta gente lá dentro da... Acabou a primeira parte do jogo. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Internacional. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Foi esse pequeno detalhe. Ela tá jogando direitinho. Jogada pela lateral. Jogou por cima. Ali não foi de peixinho. Gol! Ih, rapaz. Este golzinho vai botar fogo no jogo. Olha que peixinho bonito. Precisa ter coragem e categoria pra fazer um golaço desse de peixinho. O Barcelona sai o na frente. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Talessandro. Jogou a bola lá pela ponta. Jogou na área. Abriu na ponta. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Jogou a bola lá pela ponta. Bola na área. É só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? O Barcelona vai tentar se proteger um pouquinho mais dos lançamentos pra área, compactando mais o sistema defensivo. Pelo jeito, a retranca vai pegar. É, uma coisa é você compactar o time, marcar direitinho. Outra coisa é recuar muito o time abdicado contra gol. Isso pode acontecer em qualquer tempo do jogo. Outra coisa é recuar muito o time abdicado. Subiu alto demais. Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força e vontade desse time. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. O que aproveitamento. Um gol de empate e eles voltaram pro jogo. É só saber se eles vão tentar a virada. Iniesta. Messi. Passou pra frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Iniesta. Lá vai ela pela lateral. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. O cara tava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Rodrigo Moledo chega com tudo e recupera a bola. Subiu a alta e tocou de cabeça. Vai entrar. Gol. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco. Como fez muito bem Piquet. E eles estão ganhando por um gol. Não dá pra relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Armaram a jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Dançou ali, pertinho da bandeirinha. Cruzou. Bola na... Saltou e tocou de cabeça. Ninguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Ele vai bater o lateral. Messi. Edenilson. Mudou direto lá na frente. Roberto. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Acredito que eles mereciam pelo menos o empate. Seria mais justo. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Tem como segurar, Milton? Um time que joga tão bem, com tanta velocidade pelas pontas. Sei lá, bota um volante, um meio atacante, um gandulo ali pra marcar do lado. Porque tá difícil. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado. Colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro. Tchau. Tchau. Tchau.